Diferente de tudo que eu já assisti, Pokémon é uma experiência. Eu me lembro que até nas férias eu acordava cedo pra assistir. E isso nunca foi um problema. Bom, mais ou menos. Doido pra acompanhar o Ash. E assim, na época não tinha nem TV a cabo. Eu me lembro que eu assistia na rede TV. Era só um episódio por dia. No momento, estávamos na região de Sinnoh. E até hoje é a minha favorita. Provavelmente pela nostalgia. Acompanhar a rivalidade de Ash e Poe. Toda a trajetória de Tinchá até se tornar Infernape. Era tudo muito bem pensado. Cada Pokémon tinha sua própria personalidade. Eu lembro de me apaixonar pelo Pipilub. Enquanto ele era bem estressadinho. Vi até Ash amadurecer um pouquinho mais a cada episódio. Bom, isso antes de eu decidir infantilizar ali de vez. De Aloha pra frente. A questão é que pra todo fã de Pokémon sempre existiram dois grandes caminhos. O anime e os jogos. Antes de curtir mais um anime. Nunca tive muito acesso aos videogames. Pra poder jogar nenhum dos jogos. Ambos acabam abordando a mesma história. Só que de uma maneira totalmente diferente. No anime, Ash nos ensina a importância da amizade. Ele é um símbolo. Uma luz. Nunca está sozinho na sua jornada. E toda pessoa que ele conhece. Acaba uma hora ou outra se tornando seu amigo. Alguns demoram mais. Outros são logo de cara. Mas até aqueles que chamam ele de rival. No final se tornam parceiros. Ash é aquela figura carismática. Bem humorada. E que nunca desiste. Mesmo quando a maioria já teria desistido. E dessa forma. Nos passam valores. De maneira subliminar. Aprendemos a odiar a equipe Rocket. Não porque eles são maus. E sim porque eles são retratados de maneira inconveniente. Aparecendo nas piores horas. De formas repetitivas. Mexendo com quem está quieto. E isso tudo é justamente pra você olhar a escolha do protagonista. E elas parecerem mais atraentes. E não cair na besteira de se identificar com a ideologia dos vilões. Seja elas quais forem. Afinal é um desenho. Mas não se resume a isso. No final das contas. Pokémon é sobre não desistir. E eu aqui jurando que era sobre rinhas generalizadas. Ash faz a mesma coisa em toda a região. Passa por todos os ginásios. Treina. Chega na liga. E... Perde. Alguns podem até dizer que ele é louco. Já que o conceito de insanidade é tentar a mesma coisa. Esperando resultados diferentes. Acontece que ele não está batendo na mesma tecla. Ele tenta um pouco mais em cada região. Ele treina um pouco mais em cada região. E se você reparar bem. Ele vai um pouquinho melhor. Toda vez. Por isso pra mim. O desfecho de Ash campeão mundial é perfeito. Porque nos mostra que aquele molequinho que mal conseguiu chegar na liga de canto. Conseguiria sim almejar grandes espaços. Se continuasse tentando. E olha que a situação pra ele estava feia viu. Foram várias derrotas seguidas. Mas não foi o suficiente pra ele fraquejar. E essa lição escondida nas entrelinhas. É muito importante pra geração atual. Vivemos ansiosos. Prontos pra largar tudo que começamos. Mas é aí que tá. Não nascemos campeões. Mas podemos nos tornar. Sucesso e fracasso não são conceitos definidos. O Ash lá no início da jornada tava muito mais fadado ao fracasso. Inexperiente. Imaturo. Por mais que tivesse uma boa equipe. O de Carlos já tinha a cabeça de campeão. Por mais que... Acabou não sendo. Eu não supero que o Greninja. Greninja. Perdeu pros Charles Art. Já nos jogos. A coisa muda. Independente da geração. Um padrão se repete. Você assumirá a figura de um protagonista. Que do início ao fim. Segue sua trajetória sozinho. Ele ou ela. Dependendo da versão que você jogará. Também se tornará um campeão. Mas sem companheiros. Sem alianças. Na verdade. Nos propõe até uma rivalidade. Todo início de jogo. Alguém com o mesmo objetivo que você. E que terá de ser derrotado. Afinal. O topo cabe apenas um. De cara percebendo que os caminhos que você segue aqui. São bem mais individuais. Mas não se engane. Ainda podemos tirar um ensinamento disso tudo. Voltemos a Fire Red e Leaf Green. Onde pra nos aventurar assumimos a figura de Red. O protagonista silencioso. Misterioso. E totalmente diferente de Ash. Por exemplo. Ele busca vencer todas as batalhas. E ainda capturar todos os pokémons de sua região. Red nunca almejou feitos pequenos. E no final realizou cada um deles. Por mais que seja muito importante nos cercarmos de bons companheiros. No final das contas. Nossos objetivos. São só nossos. E apenas depende do foco. Trabalho duro. E a dedicação que iremos dedicar a cumpri-lo. Red assim como Ash. Era um azarão. Começou do zero. Sem nenhuma regalia ou facilidade. Diferente por exemplo de Blue e Gary. Que eram netos de um dos mais famosos conhecidos professores do mundo pokémon. O professor Carvalho. E mesmo assim. No final de tudo. Eles que se tornaram campeões. Fizeram seus nomes. Com suas escolhas. Mesmo distintas. Mas igualmente nobres. Por essa e outras coisas. Essa é minha franquia favorita. Conseguem passar duas mensagens totalmente distintas. Porém tendo o mesmo ponto de partida. Você assim como eu. O jovem fã de pokémon. Que almeja alcançar grandes coisas na vida. Consegue se sentir representado. Mesmo que você seja uma pessoa mais extrovertida. Que valoriza os famosos amigos que fazemos pelo caminho. Ou você que é mais introvertido. Mas sabe todo o potencial que tem guardado dentro de si. Pokémon é pra todos. E nos proporciona uma bela aventura. Dito isso. Só nos resta capturar todos.